Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tatua a pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a zoa toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tatua a pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café E não é pra ir tomar café E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tatua a pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café E não é pra ir nosso得 Música Tchau Tchau E aí Tchau